Escolhe o teu melhor batedor pra começar, até por uma questão psicológica de acertar o primeiro, vamos ver, o Edenilson fez uma péssima partida, é um bom batedor de pênalti. Vamos lá, Edenilson, Edenilson, vou marcar aqui as Inter, Melbi, vamos lá, pra gente não se perder. Vai pra cobrança o time do Internacional, Edenilson bate o primeiro, no meio do gol tá o goleiro Cásseda. Vai começar a cobrança de tiros livres da marca dos pênaltis, Internacional e Melgar definindo uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, pra pegar o Independiente del Valle. Autorizou o árbitro Roberto Tobar do Chile, partiu pra bola Edenilson, no trotezinho, bateu, pegou o goleiro. Pegou o goleiro. Telegrafou, tomou pouca distância e chutou nas mãos do goleiro do Melgar. Inacreditável o quanto foi mal batido esse pênalti pelo Edenilson. O Melgar vai pra cobrança com Cabreira, no centro do gol, goleiro Daniel, autorizado Cabreira, partiu pra bola, bateu, é gol do Melgar. Gol do Melgar. Daniel pra um canto, bola no meio. Tyson vai pra cobrança, tem que fazer, não dá pra ficar atrás muito no placar, senão não busca mais. Autorizado Tyson, partiu pra bola, bateu, pegou o goleiro. Isso aí vai, pelo amor de Deus, cara. Pegou o goleiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que fiasco, cara. Que fiasco. Que vergonha. Que vergonha. Pelo amor de Deus. Só um milagre. Olha, só um milagre histórico pra nós lembrarmos pra vida inteira pro Inter conseguir passar. Daniel no centro do gol, parece que é o Cuesta, o capitão, que vai pra cobrança. Partiu pra bola, bateu. Daniel! Daniel! Daniel pegou um pênalti! Daniel pega um pênalti, inflama o torcedor do Beira Rio. Tem que fazer agora, tem que fazer agora e o Daniel pegar o outro. Foi o zagueiro, foi o zagueiro, o Galeano quem errou. Daniel de Pena pra fazer a cobrança. Carlos de Pena, Uruguaio contra o goleiro Cásseda, que pegou dois até agora. Foi pra bola de Pena. Puta merda. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Três pênaltis. Por favor de Deus, errou. O Inter errou os três primeiros pênaltis, cara. Os três primeiros pênaltis. Ele merece ficar fora mesmo. Isso é inacreditável, cara. Bando de incompetentes. Isso aí, isso aí. Vai o Melgar pra fazer a cobrança. Daniel no centro do gol. Partiu pra bola, o Melgar bateu. É gol. Cuesta. Gol do Melgar. Agora o Inter precisa fazer os dois e o Melgar errar os dois. O Inter, será que vai conseguir a proeza de errar quatro pênaltis seguidos? Vai entrar pra história do futebol, né? Acho que nunca aconteceu na história do futebol. Que eu me lembre, não. Deve ter acontecido, mano. Ou seja, o Inter tem que fazer os dois últimos e o Melgar tem que errar os dois últimos. Vai pra bola o Pedro Henrique. Autorizado. Bateu. É gol do Inter. Pedro Henrique acerta o primeiro gol do Internacional. Aponta pro Daniel e depende do Daniel. Porque se o Melgar fizer, Tyson e Depena. A turma dos experientes cobradores, todos erraram. Vai pra cobrança o time do Melgar, Daniel no centro do gol. Partiu pra bola o Melgar, bateu. Gol. Acabou. O Internacional está fora da Copa Sul-Americana. Derrota nos pênaltis. E o ano do Internacional se resume ao troféu. Sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Acabou. Acabou, acabou, acabou. E pra não deixar passar em branco, eu tô votando no goleiro do meu... E pra não deixar passar em branco, eu tô votando no goleiro do meu... E pra não deixar passar em branco, eu tô votando no goleiro do meu... E pra não deixar passar em branco, eu tô votando no goleiro do meu... E pra não deixar passar em branco, eu tô votando no goleiro do meu... E pra não deixar passar em branco, eu tô votando no goleiro do meu... E pra não deixar passar em branco, eu tô votando no goleiro do meu... Obrigado.